keinen... UUUUUUUM badass amigo 先 da time Avermedia Brasil Placa de capturas Equipamento de som para gamers Seja nosso parceiro Link na descrição falamel 碎 Puta Tá calor, vai Mas agora bora com o nosso grande companheiro O Ozzy Show, do Nemless Wolf, do Madrugia Sensual, do Sexy Cush Do Rafael Dantana, do nosso Grande companheiro Itano Fudido, do Ozzy Show Ah, já foi, né, do Planeta Selvagem, do Bexta Púlpura Espiosa Do Pedro Guizarra, do Digão, do Nilo Alves Do Michel Trindar, do KNC Do Adrian Sente, do Joe Do CheruTV, do Não Só Editorial Do Lonely V, do No Boquinho, do Bruce Wayne Satanás ao quadrado Do Usuário 21, do Alisson Dimo, do Vitor Gomes Do Fabian Buda, do Jardineiro Do Jailton, do Haru, do File Crazy Do Everton Ryd Vamos entrar aqui na vagina da paixão Simbora Sim, a Tóquio TV É que pega os Os bagulho da Da Do Digimon, hein, véi Por isso que ninguém pode Jogar Digimon E streamar Digimon Esses bagulho É? Não sei não Eu queria que vocês me dissessem aí Ariel Ariel, você é homem ou mulher? Porque Ariel é um nome unisex, né, véi? É uma loucura da porra Aí é bom que quando o cara tem o nome de Ariel O cara pode decidir mais na frente Você vai querer ser homem ou menina Aí é uma viagem da porra, né, véi? Esse nome unisex, assim O cara prende essa porra Só tem 16 mil reais mesmo Não vai comprar nada Vou usar o chapéu não, véi Vou usar o negócio ali TV Tóquio Entendi Meu irmão O negócio é O negócio hoje em dia É botar o nome do filho Unisex O que é mais na frente É que esse negócio de virar travesti Do homem virar mulher Mulher virar homem Eu acabava de logo O nome unisex Agora eu quero botar o quê? O nome Antônio No menino O menino não quiser ser o Antônio E aí? Não tem problema, né, véi? Paca, pô, pera Eu cheguei aqui agora, véi? Tem que pegar aquele bicho aqui, véi O bagueira tá O bagueira aqui Isso Bora, bebê Debrou o canal Vira, bicho Vira, bicho Eita, pô, bagueira Que é isso? É, bagueira O bagueira O bagueira tá virando um saci, véi Chega, bagueira Chega Era você que era o pomo maluco, bagueira Agora há pouco Tem uns cinco ainda Dá pra usar um aqui Dá pra usar um Calma, bagueira Por que esse bicho tá rodando aí? Oxi Chega pra cá É agora É agora Acho que é o que falou, véi Felizmente A briga aqui Acaba agora A briga aqui Acaba agora Falou bagueira Falou Louro José Falou todo mundo aí Papagaio de Moçambique Foi embora Era só focar o grande Eu queria parar a putaria Pra brigar com ele sozinho, né, véi? Você tem um bom coração, mas Você é mais firme como um marmel Talvez Talvez Mas se você tiver um pouco de problema Nos derrotar Imagina o que Virgil pode fazer com você Vá ver por si Seja por si Nós Essa é a final flight E o fim de Virgil Foi um sonho Deus Espere, Dante Você vai precisá-lo Resiste em paz, pequeno chão É É É Foi Comida gostosa do caralho, ai ai, de baixo ali, olha só, o garfinho, o papo. Ele tocou a mesa, a próxima vez é uma, viu. Sim. Tante disse que esse cara é meu pai. O que o diabo está acontecendo, Trish? Sua lógica é somente. Eu tive uma honra de mim. Isso não faz sentido. Eu sei que você hates Virgil, mas você não pode matar seu próprio pai. Eu não. Você nunca vai recuperar disso. Você nos salvou, você deveria ser orgulhoso. Agora você pode colocar tudo isso atrás de mim. Não vai parar o carro. Sem chance! Depois de tudo isso, você está louco? Ok, eu vou por mim. Cuidado ai, viu, Gomes. Que se der outra travada cinista desse ai, pode tomar um banho. Não, abaixa. Cara, é foda. Ele... É por isso que eu não gosto dele. Do Allsift. Ele é muito revoltado. Com o que, velho? Porra, meu irmão. Deixa a vida acontecer, meu irmão. Deixa a vida seguir seu curso. Vou botar isso aqui, porque isso aqui é mais legal. Deixa a vida acontecer, o bicho é chato pra caralho. Não tem o carisma do Dante. Não tem essa moral de chegar e falar, meu irmão. Tamo junto. É isso ai, você é puta. Tá ligado? Ele é jovem, jovem. Não é um negócio de jovem, jovem o caralho, porra. Ei, Virgil. O seu portal de abertura está terminado. Dê-me o Amado. Se você quiser, então você vai ter que levar. Mas você já sabia disso. Eu tive uma sensação que você diria isso. Quanto vezes nós lutamos? É difícil dizer. É a única memória que eu tenho de nós desde que nós somos crianças. É hora de terminar, Virgil. Uma vez e por todas. Ok! Eu não vou perder com as luzes de você, pequeno irmão. Não! Espera ai, Virgil. Não é assim que ela toca não. Não! Surpreendei, otário! Pega a moto ai! Vamos pegar a carona! Chega! Ficonto! Chega! Olhe! É cumprir tudo em que é possível. O que é que eu vou fazer? Eu estou em fogo! Caralho, eu nem tempo de ir pra lá. Tá valendo, tá valendo, eu comprei HP. Meu irmão, pega no cara. Eu aprendi a ganhar dele, aprendi a ganhar dele, aprendi, é só dar murro. O negócio dele é levar murro no peito quando o cara for aqui. Vrap! Já era. Tem um paranauê também que eu esqueci, viada. O jogamento se aproxima. Porra, já estou em 368 vezes que eu aprendi. 9, porra, que doideira da porra. Eu não vou perder como você. O jogamento se aproxima. É um problema. É, eu tenho que esperar ele ajudar o negócio primeiro, velho. O jogamento se aproxima. É um problema. O jogamento se aproxima. É um problema. O jogamento se aproxima. Tchau. 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 Não precisa tommk. Um dia você é ruim, né velho? Tem que ser assim quando ele for usar o negócio dele aí, velho. Tamo junto. Vou correr, um dia você para de ser satanás. Acabou a bunda. Você está terminado. Não sei nem o que ele está fazendo. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. O caba está voando, meu irmão. Que viagem é essa? Que lomba é essa, meu irmão? Que puta doida? Vai de novo aqui? Vamos aqui. O caba voa? Apera um pouco aqui também. Apera um pouco aqui também. Caralho, velho! Você está terminado. Morre! Bate no cara, viado! Faça um pouco mais rápido. Faça um pouco mais rápido. Ele não bate no cara. É viado você, velho! Bora, meu irmão! Resolve essa bronca aí agora! Pega essa... Pega essa moleira! Vou lhe buscar virado na peste agora. Vai nem saber. Fudeu. Eita que porra! Meu amigo! Vai de novo! Já tenho orb aqui porque eu vou brincar. Vai se foder. Vai! 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 É ela? Que doideira é essa? Não tô entendendo é nada, você que eu tô apanhando. Que lindo, esse bagulho é foda, velho. Matar o clono, eu vou matar ele. Não tem como sair daqui mais não. Já tô em casa mesmo. Não tem como sair daqui mais não. Não tem como sair daqui mais não. Não tem como sair daqui mais não. Um dia, um dia vai embora. Você está terminado? Joga o chapéu não! Morrei no tiro, velho. Au! Chico, peraí. Nero, é o meu filho. Você é um maluco. Você não se lembra através da sua escola? Bem, bem. Isso foi um tempo há muito tempo. Eu acho que você era jovem também. Eu gostaria de ouvir essa história. Eu acho que é hora de terminar isso. É agora. Satanás! Ele vai chegar gritando. Papai! Não faz isso! Ai, papai! Eita, amigo. Chegou a Libela. Pô, tá parecendo a segunda invocação do Yuki Ora, pô. Doideira da porra. Chegou. Ai, cheguei, papai! Eu cheguei pra causar que você me abandonou. Acabei de saber de tudo aqui. A pensão e tal. Por que você não me pagou, hein? Eu tô passando dificuldade. Aí ele chegou lá. Muito doido, muito puto. É a Mandilha, é a Mandilha. É a Mandilha, é a Mandilha. É a Mandilha, pô. Liga pra Mandilha. Ah, não. Quirier. Quando eu era criança, eu... Eu estava solto. Você e Cradle foram tudo que eu sabia. E agora, de repente, eu descobri que eu tenho uma família. O que eu tinha que fazer com isso? Você sempre sabe qual caminho é certo. E qual é errado. Não tem necessidade de dizer-se. Obrigado. Eu acho que é tudo que eu precisava de ouvir. Eu tenho uma última coisa para cuidar de mim. Agora eu estou indo embora. Para chegar lá. Para aprender como é que foi que ele virou viado. Para saber como é que ele virou aquela transformação. Eu não consegui proteger o Cradle. Para esse dia. Eu me odeio por não ter força suficiente. Mas esse tempo é diferente. Eu sinto! Eu não deixo você morrer! Foi o braço, velho! Porra, o braço mecânico virou de verdade. Porra, meu irmão. Se o Roberto Carlos der um grito no chão. Será que ele... Esquece. Esquece. Deixa isso para lá. Deixa. A diferença tem um para o outro. Caraca, que porra é essa? A diferença tem um para o outro. Caraca, que porra é essa? Isso termina. Cara, na moral, o cara virou um pavão, velho. O cara virou um pavão e tu veio me dizer que esse caba não é viado. Tomando culpa o cabalinho demônio satanás, pá. Virado na desgraça. E o cara tá parecendo o Hakan. E o cara tá parecendo o Hakan. O que você se chama. Dante não vai morrer aqui. E nem você. Você tem um problema com isso. Não vai morrer na minha cabeça. Ah, aquela pavão quase me matou. Se eu derrotar Nero... Então, por default... Eu derrotar você. Acredito, Dante? Qualquer. Eu não me importo. Eu só vou sair desse cara. Eu não gosto desse cara por causa disso. O cara tá nem aí pra porra nenhuma. O negócio dele é comer pizza e jogar assim no... Eu vou fazer você submeter. O pai. Isso não tem nada a ver com... O que você quer fazer comigo? Tem tudo a ver comigo! Tô. 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 O que você quer fazer? Tô. Tô. Seja de volta, cara. Segura só desse brinquedo aí no peito! F*** você! Você... Eu vou me levar em sério agora? Se você arrumar os números, não vai te dar bem. Você ainda está me lendo em sério agora? A primeira vez... Pega aí, corno! Ficou muito tranquilo. É a melhor briga do Dante. Esse Nero... Os caras aqui, esse Nero vai te tomar no c**, velho. Tem pigmento assim! Um t***, tá! Ficou muito legal! É muito forte que o rapaz bate, que porra é essa? Tá bom pra acabar logo essa brincadeira, né? Eu pensei que você não ia ver isso, né? Acabou, né? Interessante... Ah, meu irmão... Você cortou o armário do seu próprio filho por mais poder, e você ainda perdeu. Certo, maldito! O underworld está perdendo. Precisamos fazer algo antes de ter muito tarde. Precisamos fechar esse portão. Você perdeu, você melhor fazer o que ele diz. Eu ainda posso lutar. Mas se essas ruas continuam a passar pela cidade, vai interferir com o nosso negócio. Agora, isso é o mais inteligente que eu já ouviu você dizer. É melhor se acelerar. Nós ainda temos uma escolha para arrumar. Evidentemente. Espera, onde você vai? Nós precisamos fechar as ruas do Clive Fod do seu próprio mundo. Então, nós vamos fechar o portal com o Yamato. Espere. Se você fizer isso, você não pode voltar. Por que você acha que eu vou? Alguém tem que guardar o cara do seu velho. Você não pode esperar eu ficar aqui enquanto vocês vão... É porque você está aqui, nós podemos ir. Nós confiamos com as coisas desse lado. Capisce? Faça haste, Dante. Ei... Sim... Eu sei. Ei... Espera! Toma na boca, viado! Faça arrombar, meu irmão! Fica aí! Não mandaram ficar! Filha da puta! Era para ter caído pelo menos uns três dientes desse corno. Aham! Eu voltei! Uhuuu! Eu vim para acabar com a briga de papai e de titio! Não briguem! Aaaaah! Se fuder, meu irmão! Faça pra caralho esse bichinho aí! Toma no cu! Tem mais game planos ou é só a cutscene? Para ficarmos ligados aqui. É tipo, vai chudar mesmo o Nermis. Eu ainda estou com um choque! Sobre o que? Uh... Duh... E os braços estão crescendo. Muitas coisas. Você sabe quão tanto amor e importância que eu coloquei naquele dobro? Não. Esse braço? É legal. Então, uh... Como se sente? Como se sente? Escrever o homem que matou seu próprio pai. Eu ouvi que Dante matou Virgil uma vez. Não importa. Eles são dois agora, de qualquer forma. Obrigado, Fernandes. É ok de chorar. Se você quiser, Nero, por uma perda. Não chorar. Isso não faz você chorar, bebê. Isso faz você um pequeno bichinho. Aqui está. Você acha que eu sou um demônio? Eu não estou chorando quando meu pai morreu. Mas... Sim, eu sei, eu sei. Eu não estaria aqui sem isso, se isso é um fato biológico. Certo. Tudo que eu digo é que é um cara difícil. É ok de chorar se você quiser. Eu não quero chorar. O diabo morreu. Venho morrer! Eu não vou chorar! Dança cora! Por favor chorar. Olha você! 觉 gemacht 커� a do rô treinando-me pais, tá ok? Tipo desc puncture-me quem l hates na minha parede. Eu sei que você vai chorar antes de mim. Você disse que é bigger e o diabo morreu. Ei... Gidiai. Chegou-se para cá Tô chegando. Prepara o banho da frente... Não, eu vou triappar mas tenho uma surpresa para você. Oh, sim. Ele tem uma grande surpresa. Você se acertou? Não, 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 QDA. Não é você. Niko. Você sabe, com uma grande boca. O que é o seu problema? Onde você aprendeu a caminhar? Desculpe, tenho que chamar você depois. É hora de voltar para o trabalho. Eu tenho um braço. Estou bem. É um protótipo. E este é o lugar perfeito para testá-lo. Olha, você vai usar e é um trabalho de arte. Entendi. E não é completo sem você. Bem, que lindo. Você vai ser fixado assim que a gente volta. Então... Devils criem, hein? Vamos ver o que isso parece! Oh, meu Deus! Você tem mais coisas, né? A gente espera. O cara pode apertar algum botão. 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 Mentira! Mentira! Eu quero virar o satanai! Pô, que esse braço eu não posso não. Eu não posso não. Agora... Eu não... Eu quero virar o capeta, pô. Mentira! Mas o cara disse que tem cena poscreta ai no bagulho? Vamos embora essa foto pra caralho. Mentira! Eu não gostei não, eu queria usar o poder do Cap'roll. Vai, viado. Usa o poder do bicho. Apenas que lindo, velho. É. Apenas isso! Apenas isso! Apenas isso! Apenas isso! Vamos lá! Você pode fazer melhor com isso! Apenas isso! Então tudo que temos que fazer é cortar essa coisa? Certo! Eu tenho mais do que capaz de lidar com isso de minha própria. Você vai precisar de ajuda. E alguém para manter um olho em você. Apenas isso! Estou esperando a Anne aí! Não tem pressa não! Não tem pressa não, amigo! Passos sem dúvidas! Eles devem estar preparados para morrer! Vindo por mim! Vamos lhe dar o que querem! Vamos virar bicho aqui! Vamos virar bicho! Vamos virar bicho! Vamos virar bicho! Aqui! Aqui é bobão ligado! Bora, doutor! Pega lá, virgem! Vai lá, virgem! Vamos virar bicho! Vamos virar bicho! E aí, tem mais coisa depois disso aí, não? Tem mais coisa depois disso aí? Pra gente ficar bem Eu vou ficar, eu tô aqui A gente pode apertar algum botão pra ir depois Tem mais, né? Tem Então você tem, a gente fica Eu tô light, eu tô light, eu tô impressionando Pô, Sexy Cuxa, a gente tá aqui desde Pode pular, aperta S, pode pular Ô, misto, pode pular Start, né? Pode pular, né, Sif? Obrigado, amigos, eu Fico feliz com vocês, pedindo pra pular os negócios Wow, não tem signos de eles Nada Hmm, sim Opa E posso ter esse ofício? Porque eu pensei que é quase hora para eu se concentrar em algum lugar Hmm, não, eu não acho Eu acho que é muito gostoso Oh, eu gosto de espoirar seus sonhos, senhoras e senhores Mas essa coisa não vai acontecer O que você quer dizer, Morrison? Você tem que ir para esse lugar e eu o tenho Por que você... O caralho pequeno devido me ver logo antes do seu último trabalho Diz algo como Meu amado, meu amado Eu sei que você vai manter isso porque são as pessoas loucas É estranho você ver ela com uma pose feminina, véi Tá ligado? Porque quando você conheceu ela no 3 Por que o que você conhece ela no 3 Ela é toda... Ah, ah Não, eu vou deixar rolar aí, o misto Ah, ah 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 Score for Dante Ah 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 Eu acho que isso nunca vai acabar. Talvez. Você tem bastante tempo. Você não tenta dizer isso. Lindo. Gostei do jogo. Eu gostei do jogo. Filho de espada. Não deve saber filho de espada agora não. Tranquilo. Até agora pode ser a macro rebelde. Acabou. Então meus putz. Jogatina maravilhosa. Obrigado por acompanhar esse movimento maravilhoso. Esplêndido do coração. Que ele vai lembrar de que ele vai abraço. Pau no cu do Douglas Peixoto. Os avisos com potência. Fui. Porra. Finalmente uma jogatina finalizada nessa porra. Se gostou. Dá aquele like. Se inscreva na zoeira. Se não gostou. Pau no seu cu. Menrão. Os horários são 10 da manhã e 6 da noite. Só vem e deixa de putaria. Siga esse retardado na Twitch. Pra ficar ligado nessa porra. Todo dia ele tá fazendo live. E não esqueça do Instagram. Pra fortalecer o procedimento do amor. O jogo foi massa pra caralho. Porém foi bem sussa. Mas a jogatina valeu muito. Fodam-se. Tchau. 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 Tchau.